Vamos iniciar, né? Havendo o quórum, cumprimentando a presença das excelentíssimas senhoras desembargadoras Ângela, Andréia, doutora Regina Câmara, juíza de direito convocada, representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, senhores advogados, servidores, demais pessoas que acompanham ou prestam serviços a esta 41ª sessão ordinária da Terceira Câmara. Meu cordial bom dia a todas, a todos. De imediato, eu quero parabenizar e render minhas homenagens aos advogados, ao representante do Ministério Público, por suas sustentações orais no decorrer desta sessão. Registro a ausência justificada por motivo de férias do eminente desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira. Submeto ao colegiado a aprovação da ata da 40ª sessão ordinária, datada de 7 de novembro de 2023, cujas cópias foram encaminhadas aos respectivos gabinetes. Embargador André, desembargador Ângela. Passaremos ao julgamento dos processos com pedido de vista. 2.1 Habeas corpus, número 0633731, dígito 90, impetrantes Daniel Nogueira Ribeiro e outro, paciente JLDS, advogados Daniel Nogueira Ribeiro e outro, impetrado juiz de direito do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Maracanãú. Nao, relatora Marlúcia de Araújo Bezerra. Os autos em epígrafe foram colocados em deliberação na 40ª sessão ordinária, ocorrida na data de 7 de novembro de 2023, sob a minha presidência, por meio de videoconferência e de forma presencial, simultaneamente, nos termos da resolução 04-2020 e portaria 2154-2022, ambas do Tribunal de Justiça do Ceará, disponibilizadas nos DJs de 20 de agosto de 2004 e de outubro de 2022, respectivamente. A eminente desembargadora relatora proferiu seu voto no sentido de conhecer do habeas corpus para conceder a ordem impetrada, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A eminente desembargadora Andréia Mendes Bezerra Delfino pediu vista dos autos. O julgamento tinha cidade de atos. Está em mesa, Eduardo? Está em mesa, Eduardo. Com a palavra. Obrigada. Bom dia, bom dia, queridas colegas, a nossa presidente, embargadora Marlúcia, embargadora Ângela, doutora Regina Câmara, eu quero aqui também cumprimentar o doutor Humberto de Apina, o doutor Renan Monteiro, e todos aqui nos assistem, doutor Hélito aqui, todos os servidores aqui, e todos os que nos assistem, os advogados aqui presentes. Tratos de ordem de habeas corpus impetrada por Samuel José de Souza Abreu e Daniel Nogueira Ribeiro, em favor do paciente JLDS. Contato praticado pelo juiz do juizário de violência doméstica familiar contra a mulher da comarca de Maracanau, em decorrência dos fases apurados na ação penal, já mencionada pela embargadora Marlúcia. Em breve síntese, desimpercância alegre que o paciente está com a sua liberdade cerceada desde 10 de julho de 2023, por um ato ilegal, razão pela qual requeriu a trancamentação penal e a concessão da liberdade provisória ao paciente. O habeas corpus teve seu regular processamento e contou a manifestação da 6ª Procuradoria de Justiça, que opinou pelo parcial conhecimento e na extensão conhecida pela denegação da ordem. Na sessão do dia 7 de novembro de 2023, a excelentíssima desembargadora Marlúcia Araújo Bizer proferiu seu voto para determinar com fundamentos nos parágrafos 5º e 6º do artigo 282 do Código de Processo Penal a substituição da privação de liberdade de paciente, JLDS, por algumas medidas cautelares, ocasião em que pediu vistos autos para melhor análise. Após analisar todos os elementos constantes nos autos, assim como o minucioso e muito bem lançado voto, entendo pertinente fazer as seguintes ponderações acerca do caso sobre a prescrição deste tribunal. Conforme se observa da decisão que impôs a prisão preventiva ao paciente, o fundamento que conduziu o juiz de origem a decretar a prisão preventiva foi a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, circunstâncias que revelaria a preclusividade do agente. No caso em análise, observa-se que a apuração de crimes de estupro de vulnerável contra duas vezes, que é a época dos fatos de menos de 14 anos, pelo que consta os autos, o paciente teria contato com as duas vítimas em razão do vínculo existente entre ele e os familiares das vítimas. Também é possível extrair os autos a partir de uma análise própria da ação do habeas corpus que o paciente não registra nenhum registro criminal, sobretudo relacionado aos crimes apurados na ação penal. Verifica-se ainda que ele possui endereço fixo e profissão definida, estando demonstrado, portanto, suas boas condições pessoais. Acerca das circunstâncias relacionadas ao fato, observa que os crimes apurados seriam ocorridos no ano de 2022, e que o paciente, ao que consta, não mais se aproximou das vítimas depois que os fatos começaram a ser apurados. Tais circunstâncias, bem como destacado no voto da eminente relator, indica a liberdade do paciente, neste momento processual, e desde que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares, não coloca em risco a ordem pública, já que não está evidenciada a extrema periculosidade do agente, que o impeça ser julgado em liberdade. A demais do paciente, quando estava em liberdade, compareceu na delegacia de polícia em 29 de maio de 2023 e prestou-se aclarecimento sobre o caso. A sua prisão, então, somente ocorreu em 10 de julho de 2023, o que constitui indicativo de que o paciente não pretende se furtar da eventual aplicação da lei penal. Assim, com base nesses circunstâncias, aderindo às considerações do interminente relator, concluí que a prisão realmente não se faz necessária no caso dos autos, cujas medidas cautelares de vésseis à prisão, ao menos nesse momento, se revelam suficientes para resguardar a ordem pública. Diante do exposto, sem mais delongos, acompanha um poder eminente relator no sentido de substituição preventiva por medidas cautelares à prisão. É como o voto. Obrigada. Desembarcadora Ângela, quer se manifestar? Por favor, Excelência. Bom dia, Vossa Excelência, conduzindo a presidência de mais essa sessão, desbarradora Andréa, doutora Regina, doutor Humberto Ibiapina, do Ministério Público, doutor Renan, defensor público, muito bom dia a todos, servidores, o Eto. Esse habeas corpus, se a desembarcadora Andréa não tivesse pedido vistas, eu também iria me aprofundar, como de fato o fiz. Esse processo, ele é da segunda vara de Maracanã, vara de juizado doméstico, de violência doméstica, e a instituição já está até encerrada, eu tive a oportunidade de escutar a prova judicializada. Escutei o relato da mãe das duas vítimas, das vítimas, da médica que atendeu a vítima no posto de saúde, porque toda a notícia partiu a partir de uma consulta médica no posto de saúde, e da enfermeira que fez o primeiro acolhimento. Foram cinco testemunhos que eu escutei. E uma das vítimas, ouvida em depoimento especial, demonstrou o temor de ser afastada da família por conta desse fato. Tinham informado a ela que, devido a esse fato, o Conselho Tutelar iria afastá-la de casa. Isso ela diz lá, e ela, muito temorosa, foi preciso até que o juiz interferisse e dissesse que esse risco não existe. E o paciente, o JL, ele é vizinho, porque todos moram juntos. Então, eu entendo que, pelo que eu percebi do relato da vítima EH, ela tem muito temor, ela está muito insegura com toda essa situação. E preservando os interesses da criança, porque ela ainda é uma criança, no começo da adolescência, eu entendo que, apesar de ele não ter antecedentes criminais, mas nós sabemos que condições pessoais favoráveis, por si só, elas não autorizam uma liberdade provisória se presentes os elementos. E assim, o que me faz divergir tanto do voto da relatora quanto da vistora, e sei que serei vencida, mas é uma convicção íntima de que, para a melhor proteção dessa criança, é melhor que esse rapaz esteja afastado dos vínculos familiares. Ele mora vizinho. Inclusive, ambas as mães, é também a bem da verdade, bom que se diga que ambas as mães acham que o fato não ocorreu como a vítima interpretou, porque foram só atos libidinosos, eu digo só, mas não é menosprezando, mas não houve a conjunção carnal. Mas, na minha impressão, pelo que eu escutei, dos relatos, a instrução já está concluída, todos já foram escutados, a própria médica, o relato da médica e da enfermeira me tocaram muito, a enfermeira disse que quando a irmã, que conduziu a vítima ao posto de saúde, saiu, ela se agarrou com ela chorando. Então, as minhas impressões são de que, com quanto o paciente ostente condições pessoais favoráveis, com quanto o cancún dele seja limpo, acho que, para a melhor proteção dos interesses dessa pequena adolescente, seria melhor que ele permanecesse encarcerado, mesmo porque a instrução já está concluída, penso eu que não tardará a sair uma decisão, ou absolutória, ou condenatória. Então, eu registro aqui minhas impressões, minha divergência, com todo respeito, mas, por um dever de convicção íntima, é assim que eu me manifesto, senhora presidente e senhora desembargadora. Pela denegação da ordem, então. Pelo conhecimento e denegação da ordem. Então, por maioria, conhecer do habeas corpus para conceder a ordem impetrada, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 2.2. Abias Corpus 063-3849, dígito 66, impetrantes, Nágila Oliveira de Melo Fernandes e outro, pacientes, Anderson de Freitas de Sousa, advogados, Nágila Oliveira de Melo Fernandes e outro, impetrado juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Calcaia, sob a minha relatoria. Os autos em epígrafe foram colocados em deliberação na quarta sessão ordinária, ocorrida na data de 7 de novembro de 2023, sob a minha presidência, por videoconferência e de forma presencial simultaneamente, nos termos da resolução 04-2020 e portaria 21-54-2022, ambas do TJCE, disponibilizadas nos DJs de 20 de agosto de 2024 e 4 de outubro de 2022, respectivamente. A eminente desembargadora relatora proferiu seu voto no sentido de conhecer parcialmente do habeas corpus para, na parte cognoscível, conceder a ordem impetrada, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. A excelentíssima desembargadora, Andréia Mendes Bezerra Delfino, pediu vista dos autos. O julgamento tinha cidadeado. Está em mesa, desembargadora? Está em mesa. Com a palavra. Obrigada. Após analisar todos os elementos constantes nos autos, assim como minucioso e muito bem lançado o voto, data máxima vênia, cheguei a conclusão diversa de que chegou a eminente relatório. Consigo inicialmente que não há discordância da signatária que pertina ao não conhecimento da tese defensiva de trancamento da ação penal, ante a ausência de prova pré-constituída, impossibilidade de desenvolvimento da matéria falha probatória, incompatível com a estadia estreita de habeas corpus. O cerne da questão tratada no presente, voto visto e se respeita à discussão acerca do pleito, de revogação da prisão preventiva do paciente e substituição por medidas cautelárias diversas, considerando que, ao meu ver, se encontram presentes os requisitos legais para sua manutenção. No caso concreto, verifique-se a prisão preventiva do paciente que foi decretada após a apresentação do Ministério Público pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, parado segundo, inciso 1 do Código Penal, artigo 244B, parado segundo, da Lei nº 8.069, 1990. Sendo que as penas máximas privativas de liberdade culminaram os adelitos superiores há quatro anos, estando configurado, portanto, requisito ao objetivo necessário para a imposição da medida cautelar extrema, no extremo do artigo 303, inciso 1 do CPP. Por outro lado, constate-se que, ao decretar a prisão preventiva do paciente e dos forres réus, o juízo prolatou o deciso, embora de forma sucinta, fundamentou devidamente sua decisão nas circunstâncias de casos concretos, à luz dos requisitos decididos no artigo 302, e 313 do CPP, em especial para garantir a ordem cura, considerando o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito, bem como a suposta participação à organização criminosa. Aí, aqui, eu coloquei a narrativa, assim, do depoimento, não, do motivo da análise do decreto de prisão preventiva no juízo de origem. De igual modo, ao manter a prisão preventiva do paciente, a autoridade infectada fundamentou adequada e suficientemente sua decisão, destacando a manutenção das condições que esteja no decreto prisional. Como visto, a autoridade apontada como coatora explicitou a prova da maturidade e os indícios suficientes de autoria, vez que, conforme se depreende dos autos, o assassinato da vítima, Francisco da Chagas, vale o nascimento dos antes, se deu em virtude de dívidas de drogas, que esta possuía com traficantes locais, mais precisamente, com menos da organização criminosa, denominada MAS. Os indícios de autoria se encontram demonstrados pelo depoimento da testemunha número 1, página 123 a 124, qualificada em segredo de justiça, a qual narrou de forma detalhada que o horopaciente Anders, vulgo lorim, teria dado a quantia de 10 reais para a vítima e comprar drogas. No entanto, percebendo que o ofendido não voltaria, determinou-se o assassinato, que todos fazem parte da facção neutro. Constraindo que os corréus Francisco Maico e João Rafael, e o adolescente M da SC, teriam executado a vítima a mão de lorim, e em seguida o corpo foi deixado na polaridade de Cipó, local dominado pela facção GDR, a fim de que o homicídio fosse imputado a outra organização criminosa, com o intuito de dificultar as investigações. Ademais, conforme o lado cadavé de páginas 144 a 145, o homicídio foi praticado por meio cruel, por traumatismo planiliano e cefálico, com escoriações de arrasto em várias partes do corpo, o que corrobora para demonstrar a gravidade e a hipocrita dos crimes em questão. Noutra vertente, embora em consulta o sistema com o convércio que se facilite, além da ação penal que deu em sejo a impetração do Presidente Reitz, responde apenas a outro processo posterior, qual seja, ação penal número 020-6164-46-2023, pelos elites de falsa identidade, resistência das obediências, a gravidade contra os elites, evidenciada pela suposta prática de homicídio em concursos de pessoas, bem como a participação de adolescentes, envolvimento em organização criminosa, demonstra necessidade de manutenção da prisão provisória imposta, perigo de libertades, a fim de garantir a ordem pública. Eu, assim, colacionei com as jurisprudências, outros, sim, pelos mesmos fundamentos antes pendentes, entendo pela impossibilidade da aplicação de medidas cautelares de diversa prisão, pois, a meu ver, são insuficientes e ineficazes para a plena garantia da ordem pública e assegurar a instrução penal. Por fim, é oportuno consumir na construção de entendimento classificada na jurisprudência pátria, eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e boas antecedências desse fixo e trabalho lícito se só não obstam a decretação da prisão provisória quando presentes ou os motivos que justificam a restrição cautelar do paciente, como se verifica no presente caso. Nesse contexto, considerando que a prisão preventiva está lasteada em elementos concretos extraídos das circunstâncias e provas polívidas nos autos, justificando satisfatoriamente sobre a presente dos requisitos do artigo 302 e 303 do CPP, haja vista a existência de indícios suficientes de autoria e prova da matralidade do crime supostamente perpetrada pelo paciente, aliás, a gravidade concreta do delito que evidenciou a necessidade de acautelar a ordem pública, bem como não se deslumbre nesse momento qualquer ilegalidade que tem a macular e ferido o ato, impossibilitando o seguinte a pretendida revogação do decreto prisional. Assim, por todo o esforço com a devida venda em signo relatório de acordo com a fundamentação legal e as jurisprudências relacionadas, conheço faça o aumento do ABSTOR para, na extensão cognitiva, denegar a ordem. É como ponto. Obrigada, desembargadora. Como vota a desembargadora Ângela? Muito grata, excelência. Eu acompanho a vistora integralmente, mesmo porque eu estava também me debruçando com um cuidado especial, foi um crime gravíssimo, no contexto de facções e uma das motivações utilizadas por vossa excelência relatora é que talvez não houvesse ainda indícios suficientes da participação do paciente no gravíssimo delito. Mas eu observo que nas folhas 124 e 123 da ação penal originária há um relato muito forte de uma testemunha protegida que diz que o Lourinho, que é o agnome do paciente, foi o mandante por conta de uma dívida, como disse a vistora de drogas. Há uma testemunha posterior que fala sobre diversos outros crimes que esse crime não é um crime isolado, foi um crime dentro de um panorama de diversos outros homicídios. E conquanto ele não aponte diretamente o paciente, mas ele relata uma série de outros homicídios correlatos, não necessariamente esse. Então eu acompanho muito bem lançado o voto da vistora por entender que ainda persistem os motivos da custódia cautelar do paciente. É como voto, eu mantenho a fundamentação do meu voto pela concessão da ordem, sendo que por maioria a turma votante votou no sentido de denegar a ordem acompanhando o voto divergente inaugurado pela desembargadora Andréia. Fica responsável pelo acordo. Passemos então ao 2.3 habeas corpus 063 4756 dígito 41 impetrante Damião Daniel Rodrigues de Azevedo paciente Maria Petronilha da Silva advogado Damião Daniel Rodrigues de Azevedo impetrado juiz de direito primeiro núcleo regional de custódia e de inquéritos sede em Juazeiro do Norte. Sob a minha relatoria, os autos em epígrafe foram colocados em deliberação na 40ª sessão ordinária ocorrida na data de 7 de novembro de 2023 sob a minha presidência por meio de videoconferência e de forma presencial simultaneamente nos termos da resolução 04-2020 e portaria 21-54-2022 ambas o TJCE disponibilizadas nos DJs de 20 de agosto de 2020 e 4 de outubro de 2022 respectivamente. proferir meu voto no sentido de conhecer do habeas corpus para conceder a ordem impetrada mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A eminente desembargadora Andréia Mendes Bezerra Delfino pediu vista dos autos. O julgamento foi adiado. Está em mesa, desembargadora. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigada. Após analisar todos os elementos consternos dos autos, assim como o minucioso, o ministro tem lançado de volta, conclui que a prisão realmente não se faz necessária no caso dos autos, visto que até presente data não houve a conclusão do inquérito policial e, por conseguinte, não houve a instalação da ação penal, configurando, portanto, o verdadeiro constrangimento ilegal, motivo pelo qual também corrobora o entendimento de suficiência das medidas que alteraram diversas à prisão. Conforme o senhor observa da decisão que impôs a prisão preventiva ao paciente, o fundamento que conduziu ao juiz de jorias a decretar a prisão preventiva foi a reiteração delitiva, vez que a mesa foi contemplada com a aplicação de ministro que alteraram diversa à prisão nos autos número 020, 2170, dígito 83, 2023, em junho de 2003, mas descumpriu o previsto nesses autos e praticou o delito que ensejou flagrante do caderno processal número 020, 5616, dígito 21, 2023. No caso de análise, observa que a paciente teve a sua prisão flagrante no dia 15 de setembro de 2023. Posteriormente, no dia 16 de setembro de 2023, houve a homologação do flagrante e sua respectiva conversão de prisão preventiva. Ao qual que impede a fundamentação idônea utilizada pelo juiz primeiro, não há como desconsiderar o constrangimento ilegal dos autos, vez que até a presente data não houve conclusão do inquérito policial, estando a paciente presa preventivamente há quase dois meses sem justificativa plausível para a tamanha Inés. Ressalto-se ainda que, por ocasião do desfaço de página 118 da origem, o juiz ao qual intimou a autoridade policial para quem remetesse o inquérito policial no prazo de 90 dias. Contudo, conforme é observado pelo voto da desembargadora relatora, estando a paciente presa desde o dia 15 de setembro de 2023, o prazo correto seria de 30 dias. Nos termos do artigo 51 da lei 11.343 de 2006. Tais circunstâncias, bem como destacado no voto da eminente relatora, indica a liberdade do paciente neste momento processual e desde que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares, é a decisão mais correta a ser aplicada no presente caso. Ademais, tão somente acrescento que recomendo a expedição de ofício para o juiz da vara única da comarca de Campos Salles com o fito de dar licença acerca do descumprimento das medidas cautelares imposto nos atos nº 020, 21, 70, 83, 2023. Diante do exposto e mais delongas acompanham o voto da eminente relator no sentido de substituir a prisão pelas medidas cautelares. É como voto. Como voto a desligadora, Ângela? Nesse caso, a gente verifica realmente uma delonga desarrasoada. Acompanho o voto de V. Exª. Penso. Então, por unanimidade, se conheceu do ABS, a turma votante conheceu do ABS Corpus para conceder a ordem impetrada mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 2.4. Apelação 0050699, dígito 64. com marca de origem Limoeiro, Vara Única, apelante AF de AAJ, advogados Ione Oliveira Lima e outros, apelado Ministério Público do Ceará, relator, relatora, desembargadora Ângelo, Tereza Gondim, Carneiro Chaves. Os autos em epigre foram colocados em deliberação na 38ª sessão ordinária, datada de 28 de outubro de 2023, por meio de videoconferência e de forma presencial, nos termos das resoluções 04-2020, portaria 21-54-2022, ambas do TJCE. O excelentíssimo desembargador Henrique Jorge Silveira sob a presidência. A desembargadora relatora proferiu seu voto no sentido de conhecer do recurso para negar o provimento, pedir vista dos autos e o julgamento foi adiado. Entretanto, esse processo está sendo adiado novamente porque o eminente desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, que se encontra de férias, tomou conhecimento do voto provisório, tendo em vista a fazer parte da turma julgadora do presente processo. 2.5, apelação 0012-594-66, com marca de origem Sobral, da Quarta Vara Criminal, apelante Auricélio Bastos Parente, advogados Francisco Aria Alves de Moura e outro, apelante Francisco Gerlano do Nascimento Almeida, advogado Kennedy Saraiva de Oliveira, apelado do Ministério Público do Ceará, relatora desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. Os autos sem epígrafe foram colocados em deliberação na 39ª sessão ordinária, datada de 31 de outubro de 2023, por meio de videoconferência e de forma presencial, nos termos das resoluções 04-2020 e portaria 21-54-2022, simultaneamente ambas do TJCE sob a presidência do desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira. A desembargadora relatora proferiu seu voto no sentido de conhecer dos recursos para dar-lhes parcial provimento, pedir vista dos autos. O julgamento foi adiado, mas uma vez está sendo adiado o motivo, o eminente desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira que se encontra de férias tomou conhecimento do voto provisório, tendo em vista fazer parte da turma julgadora do presente processo. Declaro julgados todos os processos que não tenham divergências e ou pedido de preferência com sustentação oral, cujos votos provisórios dos eminentes relatores e relatoras regularmente disponibilizados, efetivamente votados por unanimidade pela respectiva turma. Passaremos ao julgamento dos processos com preferência e sustentação oral. Processo extrapauta 3.7 habeas corpus 06 34 783 Dígito 24 Impetrante Elias Saraiva dos Santos Bisneto Paciente Antônio Cardoso dos Santos Advogado Elias Saraiva dos Santos Bisneto Impetrado Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Milagres Esse processo é da minha relatoria. Doutor Elias está na sala? Bom dia, Excelência. Bom dia. tudo bem? Tudo bom. O processo está em mesa, viu? Eu queria saber do advogado e também do representante do Ministério Público se dispensam a leitura do relatório uma vez que já foi disponibilizado. A defesa, sim. Ministério Público também, Excelência. Então, com a palavra o advogado doutor Elias pelo prazo regimental. Obrigado, Santos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a desembargadora relatora, a Lúcia, cumprimentar a doutora desembargadora Ângela Tereza Bombim, a desembargadora Andréa Mendes de Zerra, a doutora juíza Maria Regina, procurador do Tom Vert de Apina, todos os servidores na pessoa do Zé Welp, que sempre atende bem a advocacia, cumprimentar os demais colegas advogados presentes nessa sessão. Excelência, se trata-se de um habeas corpus que visa a revogação da prisão do oro-paciente e foi preso por ter cometido supostamente seu mandante de um homicídio na cidade de Abaiara. O crime aconteceu no dia 26 de janeiro deste ano. O paciente foi notificado, foi ouvido em delegacia, operou com a justiça. O delegado da autoridade policial representou pela sua prisão preventiva e no dia 9 de fevereiro, pouco mais de cinco dias do crime, foi decretado sua prisão e foi cumprida de imediato, visto que o mesmo nunca se evadiu do local da culpa, nunca mudou de residência. O processo tramitou normalmente até a audiência de expulsão no dia 21 de julho de 2023, onde foram nessa oportunidade foram ouvidas todas as testemunhas policiais, testemunhas que não eram da corporação policial, todos os réus, esse processo conta com cinco réus, todos os réus foram ouvidos e ao final da expulsão já não teve mais religiência do Partido Ministério Público nem deste defensor, mas um dos advogados e um dos réus requeria que fosse realizada uma perícia em um áudio de WhatsApp que ele negava ser de sua autoria. O magistrado deferiu essa perícia, esse requerimento e mandou oficiar a periposta dando um prazo de 30 dias para que fosse realizada essa perícia. O qual é a excelência que passou o prazo de 30 dias não obtivemos resposta à perícia? O magistrado requereu o advogado após passar o prazo da perícia que o juiz determinou a defesa requerir a revogação da prisão preventiva pelo excesso de prazo que não era causado pelo ouro-paciente. O magistrado negou, não entrou muito no método do excesso de prazo mas só fundamentou na gravidade abstrata do crime que colocaria em risco a ordem pública caso o paciente fosse solto e no dia 4 de outubro 60 dias após a intimação da perposta a defesa em Petro e Chabas Corpus no dia 16 de outubro por excelências após verificar o juiz de primeiro grau após verificar que já se passava muito tempo sem qualquer resposta da perposta mandou intimar notificar via e-mail o órgão que está dentro da perícia e deu prazo de 48 horas para ele dar para menos uma informação por que essa perícia não foi realizada quer dizer a audiência foi em julho agosto setembro outubro três meses depois da audiência não se tinha nem sequer uma resposta do órgão que o pretende para realizar a perícia se ia ser feita ou não no dia 6 de novembro um mês após essa segunda notificação que deu prazo de 48 horas o juiz deu prazo de 48 horas para ter uma resposta só obtivemos essa resposta um mês depois dessa notificação a perforça informa que a senha disponibilizada pela secretaria está com marca de milagres não permitia acesso aos áudios que seriam periciados quer dizer julho agosto setembro outubro novembro passaram-se quatro meses da audiência para informar que aquela senha não dava acesso ao áudio periciado e o paciente preso o paciente preso já agora esta semana que se passa após quase cinco meses da audiência de discussão foi enviada os arquivos de mídia via e-mail a perforça e nós não sabendo excelência se esse áudio vai ser periciado por prazo de 30 dias 60 dias 90 dias um ano um ano a gente sabe que a perforça é um órgão que seu contingente de servidores é restrito é pequeno para a quantidade de serviço que é demandado para eles e a gente sabe que essa experiência demora tanto e isso o réu encontra-se preso por uma perícia que não foi solicitada esse excesso de prazo lembrando que ele está preso há nove meses e sua instrução processual não foi encerrada e não foi encerrada excelência não porque ele fez alguma solicitação de diligência mas porque um correu que se encontra solto solicitou uma perícia que por diversos erros ou demoras excessos de resposta ou pelo menos de uma confirmação de que recebeu aqueles áudios o processo está parado há cinco meses o réu preso o juiz de primeiro grau fundamentou também que haveria risco à ordem pública caso o paciente possou mas excelentes lá e esses autos são cinco acusados somente o meu cliente está preso ele é acusado de ser o autor intelectual os dois suspeitos a serem executores possuem antecedentes criminais e nem sequer a autoridade policial representou pela sua prisão preventiva nem sequer o promotor de justiça representou a sua prisão preventiva quer dizer são cinco réus onde somente o meu cliente é réu primário possui residência fixa é um senhor já de 60 anos somente ele foi preso se encontra nove meses preso sem sua instrução sem se encerrada por requerimento de outro correu que passou para ele é favorável essa demora mas para a gente a gente quer que o nosso processo ande normalmente com a urgência que demanda um caso de réu preso dessa maneira excelência roga-se pela concessão o conhecimento e a concessão de Chavescó para revogar a prisão preventiva do outro paciente e aplicar os medidas cautelares do artigo 319 que percebe-se como os outros acusados ou os outros réus estão soltos e não estão ferindo a ordem pública não estão atrapalhando o andamento do processo o nosso paciente também pode ser submetido a medidas cautelares e respeitar qualquer ordem judicial essa excelência é a manifestação da defesa muito obrigado concedo a palavra ao representante do Ministério Público pelo prazo regimental obrigado excelência saúdo as excelentíssimas desembargadoras Marlúcia de Araújo Bezerra Ângela Tereza Gondim Carneiro Andréa Mendes Bezerra Delfino e a doutora juíza convocada Maria Regina de Oliveira Câmara saúdo também o doutor defensor público doutores advogados doutor Elia Saraiva servidores da justiça que estão de serviço nesta terceira câmara observando tudo que foi colocado aqui entende o Ministério Público que a prisão se encontra por demais alongada visto que embora o Estado julgador não tenha propiciado a demora da continuidade do processo o Estado de uma forma geral tem inviabilizado infelizmente a continuidade e a conclusão da instrução criminal e é injusto também que os executores deste crime estejam em situação de liberdade enquanto que o autor suposto autor intelectual esteja preso há tanto tempo entende o Ministério Público presente a esta sessão que deve haver sim certo deferimento da ordem impetrada é assim que se manifesta obrigada passarei a leitura então da verbetação somente da verbetação uma vez que o voto estará disponível na íntegra logo após encerrada a sessão penal e processual penal habeas corpus homicídio qualificado manutenção da prisão preventiva para resguardo da ordem pública ausência de requisito legal e inidoneidade da fundamentação do decreto acautelatório em procedência fundamentação idônea extraída de elementos concretos sinalizando a periculosidade do agente pelo modus operandi da execução e o risco de fuga do distrito da culpa excesso de prazo para a formação da culpabilidade não configurado audiência de instrução encerrada pendente ajuntada de laudo pericial requerido pela defesa técnica de correu substituição por medidas cautelares diversas da privação de liberdade insuficiência constrangimento ilegal não caracterizado habeas corpus conhecido ordem denegada determinando de ofício comunicação a direção superior da perícia forense a fim de que tome as providências jurídicas cabíveis em até 30 dias e recomendando as reavaliações do parágrafo único do artigo 316 do cpp ao juízo processante como vota desembargadora andréia como vota desembargadora angela de igual forma excelência acompanho o vosso judicioso voto então por unanimidade o habeas corpus foi conhecido e a ordem denegada habeas corpus não desculpe 3.13 roteiro habeas corpus 063 5019 dígito 73 impetrante Richard Gomes da Silva paciente Maria Neuma Alves da Silva advogado Richard Gomes da Silva impetrado juiz de direito da primeira vara da comarca de Pacatuba a relatora é a desembargadora andréia mendes bezerra Delfino Delfino o embargador está em mesa o advogado bom dia bom dia doutor doutor Richard Richard doutor verificando aqui no sistema a ordem não foi conhecida contudo foi concedida de ofício para revogar a prisão preventiva da paciente mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão doutor 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 ver necessidade de sustentação oral uma vez que já foi inclusive eu vintei no dado informativo com algumas jurisprudências justamente nesse sentido então não há necessidade então ordem conhecida não conhecida né mas concedida de ofício a revogação da prisão preventiva mediante aplicação de medidas cautelares por unanimidade o habeas corpus 3.32 é o 063 4999 dígito 82 impetrantes Brunilo Jacó de Castro e Silva filho e outro paciente Francisco Pereira Costa advogados Brunilo Jacó de Castro e Silva filho e outro e impetrado é o juiz de direito da vara de delitos de organizações criminosas da comarca de falência relatora doutora Maria Regina Oliveira Câmara juíza convocada doutora Regina está em mesa está em mesa desencarnadora advogado doutor Brunilo Jacó está na sala se habilitou mas não está na sala é isso ou é já vamos passar para os processos de pauta encerrou considerando que bem considerando que o advogado se habilitou mas não está em sala e estamos encerrando então as sustentações orais dos processos extra pauta eu considero então prejudicado a sustentação oral e o resultado proclamo de imediato o resultado a ordem foi conhecida e denegada por unanimidade passaremos então aos processos de pauta 4.16 é apelação 0053 665 disto 90 com marca de origem Calcaia segunda vara apelante Luiz Guilherme dos Santos Silva advogado Paulo Ricardo Gomes da Rocha apelado Ministério Público do Estado do Ceará relator relatora desembargadora Andréia Mendes Bezerra Delfino está aí mesmo? está aí mesmo o advogado está na sala doutor Paulo Ricardo Gomes da Rocha doutor Paulo não compareceu estabilitado não compareceu como diz o desembargador Henrique ele vai ficar para a segunda chamada ou seja a recuperação vamos passar então para o próximo 4.31 apelação número uma sequência de 5 zeros 43 dígito 86 com marca de origem Tauá vara única criminal apelante Ministério Público do Estado do Ceará apelado Antônio Marques Pedroza de Souza defensor da ativo Carlos Augusto custódio Lima relatora desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves está em mesa sim excelência doutor o advogado doutor custódio Carlos Augusto custódio né defensor da ativos está na sala doutor doutor Carlos Augusto custódio também não está na sala né vamos deixar para a segunda chamada 4.54 apelação número 0050 335 dígito 62 com marca de origem Missão Velha Vara Única apelante Ministério Público do Estado do Ceará apelado Antônio Cícero da Silva advogado Wellington Ribeiro Araruna relatora a desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves está em mesa desembargadora advogado está na sala bom dia desembargadora Malu estou aqui presente bom dia doutor eu gostaria de saber da defesa e do representante do Ministério Público se dispensam a leitura do relatório uma vez que já foi disponibilizado no sistema pela defesa está dispensado pelo Ministério Público também tendo em vista que o recurso é do Ministério Público concedo a palavra ao ilustre representante pelo prazo regimental saúdo novamente as excelentíssimas desembargadoras Marlúcia de Araújo Bezerra Ângela Tereza Gondim Carneiro Andréa Mendes Bezerra Delfino e juíza doutora juíza convocada Maria Regina saúdo também doutor defensor público senhores advogados senhores serventuários o Ministério Público na sua sustentação se acosta de forma integral ao parecer colaborado pela doutora procuradora socorro Brito Guimarães motivo pelo qual pede que o recurso seja conhecido e provido é a manifestação eu não consegui ouvir o microfone da senhora tá ligado desculpe-me a defesa está com a palavra pelo prazo regimental agradeço pela recepção da embarradora Marlúcia mais uma vez aqui nessa terceira câmara e coincidentemente é a câmara que sempre caiu meus habeas corpus e as apelações mas de antemão já quer dizer que é um prazer estar sempre com as suas excelências aqui é sempre expondo minhas razões e sendo sempre muito bem recebido é por todas as senhoras e senhores quero cumprimentar também a desembargadora é Angela Tereza Gondim Carneiro Chaves também sempre muito receptiva que sempre com tratamento é de muita educação e é que a gente sempre agradece quero é cumprimentar também a doutora Maria Regina Oliveira revisora dessa apelação criminal quero cumprimentar também a desembargadora Andréa Mendes Bezerra cumprimentar também a eminente representante do Ministério Público e da Defensoria Pública excelência o caso que aconteceu que gerou essa apelação foi um homicídio que ocorreu no dia 20 de junho de 2021 21 de junho de 2021 aqui na cidade Missão Velha inicialmente ocorreu uma briga em um bar na Avenida José Sobreira da Cruz um bar conhecido como Bar do Vicente entre as pessoas da briga inicial de Antônio Filho e de Leandro nessa briga o pai do Antônio Filho que depois veio a ser autor do deleito em questão foi até o local da briga e separou os dois de início a que depois se tornou a vítima saiu do local mas acabou retornando quando já estava tudo apacituado o pai do Antônio Filho quando viu a vítima se dirigindo até a casa dele foi até o seu encontro e acabaram entrando em uma nova luta corporal diante disso a vítima o Antônio Filho ao ver essa contenda saiu de dentro da sua casa com uma faca e desferiu facadas na vítima que foi a ópera naquele lugar familiares da vítima disseram que o Antônio Cícero haveria participado na medida que segurou a vítima para que o filho desse as facadas o depoimento de um dos familiares da vítima que é tia da esposa dele veio com diversas contradições e aí este advogado entrou no processo no momento do quatro dos dois para apresentar as testemunhas a serem ouvidos em plenário e aí apresentei três testemunhas um deles inclusive era o oficial de justiça aqui da Comar que é um pastor da igreja e expôs seu depoimento perante o plenário a defesa sustentou de que não houve conduta inescausal do Antônio pai na medida em que não haveria prova de que de fato o Beste teria participado segurando a vítima para que o filho se faciasse e evento interessante excelência desembargadora maluça é que na quesitação os jurados acolheram totalmente a tese do Ministério Público na medida em que reconheceram materialidade e autorias todavia excelência no terceiro quesito terceiro quesito naquela provocação que se faz aos jurados se absorve o réu os jurados responderam que sim por maioria de votos e aí excelência ainda assim na forma do 483 o réu havendo maioria dissolveram o conselho e foi lida a sentença absolutória do réu mas evento interessante é que ainda assim o Ministério Público recorreu mesmo tendo sido acolhida a sua tese de que o réu houve materialidade e autoria mas o Ministério Público recorreu dizendo que houve julgamento contrário à prova dos fatos o STF entende que os jurados quando absolvem no quesito o Ministério Público não pode recorrer alegando o contrariedade o julgamento contrário à prova dos autos até porque é o jurados não expõem não expõe os motivos pelo que está absolvendo o réu naquela situação desse modo excelência para finalizar a minha sustentação oral a defesa entende que não houve julgamento contrário à prova dos autos na medida em que a tese do Ministério Público foi acolhida todavia o réu foi absolvido e assim sendo cassado esse júri na mediante essa apelação estaria violando diretamente a garantia posicional prevista na Constituição Federal especialmente no artigo no artigo quinto inciso 36 se não salvo engano em especial a soberania dos vereditos dos jurados dessa forma excelência a defesa requer o não conhecimento do recurso e se caso conhecido o seu improvimento agradeço a atenção de vossa excelência espero ter compreendido levado a compreensão a sua excelência e aguardo o deferimento dessa sustentação oral devolvo a palavra à desembargadora relatora muito grata desembargadora presidente renovo meus cumprimentos a todos e parabenizo o doutor Wellington que se ouve tão bem na sustentação oral com tanto domínio dos autos não só dos fatos como também do direito que defende já que o réu foi absolvido e de antemão doutor Wellington e todos os presentes eu devo lhe advertir que esse entendimento do STF quanto à impossibilidade de recurso do Ministério Público quanto ao terceiro quesito da absolvição genérica eu não desconheço que o STF em alguns momentos em votos de alguns ministros tem esse entendimento mas o STJ a cor da cidadania ela até através da sua terceira sessão já de certa forma pacificou o assunto dizendo que não há empecilho ao Ministério Público recorrer desse tipo de decisão que não há violação a soberania dos vereditos e esse é o posicionamento doutor Hélio que inclusive eu sustento na sessão criminal quando as três câmaras criminais se reúnem desembargadora Marluce e Andréa sabem bem desse meu posicionamento então partindo dessa premissa desse entendimento que é fulcrado nas repetidas e reiteradas decisões do STJ e até mesmo da terceira câmara eu vou pedir venha vossas excelências para ler apenas a emenda do voto trata-se de uma apelação um homicídio qualificado pelo inciso 2 e 4 combinado com 27 já que foram acusados o pai e o filho o recurso é do Ministério Público e o pleito é de nulidade de julgamento exatamente com base no 593 3 letra D do Código de Processo o próprio advogado na sua sustentação falou que realmente havia uma contradição que os jurados tinham acatado a tese do Ministério Público entretanto resolveram absorver o advogado converge para o meu mesmo entendimento nós divergimos quanto a possibilidade ou não desse recurso da acusação eu entendo que o STJ nos autoriza a pensar dessa forma nulidade reconhecida decisão contraditória materialidade e autoria fundamentadas na prova coligida aos autos durante a instrução processual testemunha presencial do crime necessidade de submissão do acusado a novo júri soberania dos vereditos não é absoluta no meu voto eu coloco precedentes não só do Superior Tribunal de Justiça mas como desde o Tribunal de Justiça razão pela qual eu voto pelo conhecimento e provimento do recurso é como voto essa mesma obrigada desembargadora eu vou passar a fazer a leitura do meu voto no presente caso com a máxima venha ao voto provisório emitido pela adulta relatora e por coerência ao entendimento que vem adotado em casos similares e por bem apresentar divergência quanto ao mérito recursal do apelo ministerial explico no caso ora entablado após análise das provas carreadas aos autos firmei convencimento de que a decisão proferida pelo conselho de sentença não se mostra em inteiro desacordo com o conjunto probatório pelo que se percebe o tribunal do júri ao analisar ambas as teses de acusação e de defesa entendeu que a vítima recebeu os golpes descritos no exame de corpo de delito e que o réu de fato havia concorrido para o fato ao ter segurado a vítima mas de igual modo entendeu por absolver o réu em consonância com a tese defensiva de que o réu não participou da execução do crime de homicídio não tendo a intenção de matar a vítima ou concorrer para auxiliar a atitude do correu que desferiu os golpes de faca nesse sentido observa-se o termo de votação presente nas páginas 453 a 455 em que os jurados respondem afirmativamente ao primeiro quesito afirmativamente ao segundo quesito e afirmativamente ao terceiro quesito ficando os demais quesitos prejudicados no compulsar das provas verifica-se que a defesa apresentou em plenário uma tese absolutória de que não haveriam provas suficientes de nexo de causalidade na conduta do réu sendo que os jurados em livre apreciação e convencimento das provas entenderam por acolher a tese defensiva absolvendo o réu da imputação de ter participado do crime cometido contra a vítima ressalte-se ainda que o tribunal do júri de modo excepcional adota o sistema da íntima convicção do juiz dispensando de modo absoluto fundamentação isso faz com que em decisões os jurados decidam sem especificar suas razões não havendo como saber ou identificar ao certo os motivos pelos quais optaram pelo juízo condenatório ou absolutório vez que a motivação do julgador se encontra exclusivamente contida em seu claustro psíquico desse modo resta evidente que os jurados tão somente não encamparam a tese acusatória de que a conduta do acusado teria concorrido intencionalmente com o crime perpetrado contra a vítima e assim sendo entendo do que não cabe a este egressio tribunal de justiça proceder a uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos o órgão adquém se limita em analisar a existência ou não de provas mínimas que embasem a manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo nesse sentido se extrai da soma 06 desse tribunal de justiça alencarino que abro aspas as decisões dos jurados em face do princípio constitucional de sua soberania somente serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova dos autos fecho aspas a palavra-chave portanto no referido enunciado sumular é entre aspas inteiramente no presente caso existe prova de ausência de intenção de matar com substanciada notadamente no interrogatório do réu de forma que havia substrato probatório ali cessar a decisão dos jurados trago por oportuno precedente do STJ em que se confirma que ainda que houvesse diversos argumentos em favor da acusação em contraposição a uma só da defesa os jurados ainda assim poderiam decidir pela tese defensiva sem que isso importe em julgamento contrário às provas dos autos vejamos abro aspas se há duas versões contrapostas o limite para o controle judicial das deliberações do júri é a ausência de provas que sustentem uma delas o fato de acusação ter provas mais robustas e coerentes não autoriza o controle judicial do veredito dos jurados caso a tese defensiva não seja absurda e tenha amparo no acervo probatório se os jurados optam por escolher a tese defensiva de absolvição com amparo no interrogatório do acusado e nas informações prestadas pela esposa dele deve-se reconhecer que a corte de origem extrapolou os limites do controle judicial ao anular o veredito absolutório é ordem conhecida de ofício para reestabelecer o veredito dos jurados STJ HC 686652 ministro relator João Otávio de Noronha quinta turma julgado em 13 de 5 de 2022 seguindo esse entendimento entendo pelo não provimento do recurso ministerial mantendo portanto o resultado do julgamento realizado pelo tribunal do júri da comarca de Missão Velha isto posto pelos motivos alencados com a máxima vênia de vígio do voto provisório da relatora entendendo que é caso de não provimento do recurso ministerial de forma a manter a decisão emanada pelo tribunal do júri por entender que não há no presente caso julgamento manifestamente contrário à evidência dos autos é como voto como vota a juíza convocada faz parte da turma doutora Regina Câmara excelente explanação desembargadora Marlu mas como já votei no voto provisório acompanhando a desembargadora Ângela desembargadora acompanha a relatora então por maioria julgado procedente o recurso ministerial retornando aos demais julgamentos com sustentação oral os advogados que foram para a segunda chamada vou mencionar só o número da apelação e o nome do advogado o da pauta é o 4.16 apelação 0053 665 disto 90 advogado doutor Paulo Ricardo Gomes da Rocha está na sala doutor Paulo não está então vou proclamar o resultado recurso conhecido e parcialmente provido vamos ao segundo recurso apelação 4.31 apelação uma sequência de 5 zeros 43 disto 86 advogado da ativa doutor Carlos Augusto custódio Lima está na sala estou sim excelência bom dia bom dia é eminado a deputadora relatura deputadora Ângela Tereza Gondim está em mesmo as partes da defesa do relatório dispensa a leitura do relatório doutor custódio sim excelência sim pelo ministério também excelência dispensa sim então a concedar palavra ao advogado do ministério do deputado regimental como será esse subtenimento de estar eminente desembargadora presidente por favor desculpe eu me equivoquei na verdade o apelante é o ministério público então pela ordem a palavra está com o representante do ministério do público pelo prazo regimental saúdas excelentíssimo desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra Ângela Tereza Gondim e Andréa Mendes Bezerra bem como a doutora juíza convocada Maria Regina de Oliveira Câmara também o doutor defensor público senhores serventuários senhores advogados o ministério público manifesta-se neste neste momento em completa sintonia com o parecer acostado a este processo pelo qual obviamente pede que seja dado provimento ao recurso do ministério público Obrigada doutor Humberto concedo a palavra ao advogado doutor Carlos Augusto custódio pelo prazo regimental eminente desembargador presidente dessa Augusta Câmara aos seus pares tem os saldos em seu nome novo representante do ministério público estadual dos defensores públicos serventuários da justiça e demais colegas presentes nessa sessão Muito embora o doutor representante do ministério público estadual roga pelo provimento do apelo em questão as folhas 531 536 ela tem parecer ela tem parecer já exaurida zarada aos autos onde se diz no final o doutor Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro procurador de justiça que diz que por tudo exposto vimos nos manifestar no sentido que o vertente apelo seja conhecido mas para lhe negar provimento confirmando a decisão apelada então nesse momento a defesa faz das suas palavras as palavras contidas na petição de folhas 531 536 assinada pelo nobre procurador Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro é assim como se manifesta a defesa e desde já agradece a sua participação a todos devolvo a palavra a desembargadora relatora desembargadora Ângela muito grata excelência peço venha-se para ler só a verbetação da emenda já que o voto provisório foi disponibilizado e assim que for assinado logo após a sessão estará disponibilizado trata-se de uma apelação um homicídio qualificado que foi desclassificado pelo conselho de sentença para lesão corporal seguida de morte artigo 129 parágrafo 3º do Código Penal o recurso é do Ministério Público e o pleito é de nulidade do julgamento com fulcro no 593 inciso 3 letra D o Código de Processo sustenta o Ministério Público a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos a meu viso o recurso não deve ser provido há uma inocorrência da tese tese de dólar eventual e de comprovação do ânimos NECAND também procedente materialidade e autoria fundamentadas na prova coligida aos autos durante a instrução processual soberania dos vereditos aqui sim houve um acolhimento da versão encontrada no acervo probatório incursão no elemento subjetivo do tipo é incabível anulação do veredito indevida recurso conhecido e desprovido recurso do Ministério Público desprovido desprovido como vota a doutora Regina Câmara doutora Regina como vota seu microfone está desligado acompanha a relatora desligada obrigada eu acompanho a relatora o recurso foi conhecido e desprovido por unanimidade eu acho que foi encerramos essa etapa das sustentações vamos passar agora para os processos em destaque agradeço a todos desejos um bom trabalho um bom dia 3.28 habeas corpus 0633 488 dígito 49 retirado de mesa confirma doutora Regina seu microfone confirma obrigada 3.30 habeas corpus 06 3.26 59 retirado de mesa confirma doutora Regina confirma 4.1 apelação 0051040 dígito 89 adiado 4.42 4.42 apelação 01 86081 dígito 56 adiado confirma desembargadora sim silêncio 4.49 apelação 0012 151 dígito 08 adiado confirma desembargadora sim silêncio processo 4.53 apelação 0200 532 532 dígito 49 adiado confirma desbargadora Ângela confirma excelência e esse último eu pedi adiamento até por uma solicitação do advogado nos autos ele disse que impetrou habeas corpus e ele ele quem pediu o adiamento desse julgamento dessa apelação ok então encerramos também essa relação passaremos aos processos pendentes de votação e ou voto divergente de 3.5, habeas corpus, desculpa, 3.1, habeas corpus 063 4028, dígito 97, em Petrantes, Maison, Ferreira Castro e outros, paciente Francisco Lucivaldo Barbosa Pereira, advogado, é impetrado, juiz de direito da segunda vara criminal, advogado, Maison, Maison, Ferreira Castro. Quem não votou? Da minha relatoria, desembargadora Andréa. Eu vou pedir vista. De vista? Eu fiz uma conversinha no chat também, viu, desembargadora? O voto da relatoria foi conhecido e ordem concedida. Pedir de vista, deferida, desembargadora Andréa. 3.6, habeas corpus 063 4997, dígito 15, em Petrantes, Fabiano Xerês Mesquita, advogado, Fabiano Xerês Mesquita, impetrado, juiz de direito do 4º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito, sede em Calcaia. Da minha relatoria, foi conhecido, ordem concedida. Eu vou pedir vista também. Desbargadora Andréa está pedindo vista, vista concedida. 3.5. Cadê? Esse é o final 9715, não é isso, excelência? 9715. Isso. Sim. Vamos agora ao 3.5. Habeas corpus 063 2921, dígito 18, impetrante, Defensoria Pública do Estado do Ceará, paciente A da SC. Impetrada, juiz de direito da primeira vara da comarca de Taitinga. da minha relatoria, foi conhecido, ordem concedida. Desembargadora Andréa também está pedindo vista, vista concedida. Processos de pauta. 4.3. É um agravo em execução penal. 823, 49, dígito 91, com marca de origem Fortaleza, terceira vara de execução penal. Agravante, Ministério Público. Agravado, Lucas Francisco Jacinto de Souza, Defensoria Pública do Estado do Ceará. Da minha relatoria, há uma observação da desembargadora Ângela, não é? De fato, excelência, eu fiz aqui uma declaração de voto escrito, mas é aquela divergência que eu venho sustentada, da ausência de presunção absoluta, de hipossuficiência do apenado assistido pela Defensoria Pública. O voto está declarado. Esse agravo foi conhecido e improvido. Desembargadora Andréa. Eu acho que o voto, você vai acompanhando a... Por maioria, viu? Conhecido e improvido por maioria. 4.4. Agravo em execução penal, número 0021812, dígito 92, com marca de origem Fortaleza, terceira vara de execução penal. Agravante, Ministério Público do Estado do Ceará. Agravado, Ailton da Silva Camelo Filho. Defensoria Pública, da minha relatoria, foi conhecido e improvido. A desembargadora Ângela fez... O mesmo assunto, excelência, está consignado no voto divergente. Sim. E acompanha a relatora, não é? Por maioria. Conhecido e improvido. Obrigado. Vamos a 4.28. Apelação 0170594, dígito 75, com marca de origem Fortaleza, décima sexta vara criminal. Apelante, Rafael Bezerra da Silva, Defensoria Pública do Estado do Ceará. Apelado, Ministério Público. Relatora, a desembargadora Andréa Mendes Bezerra. O acórdão foi, pelo recurso conhecido e parcialmente provido, com declaração de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. Falta o voto da desembargadora Ângela. Excelência, eu me comuniquei aqui no chat com a desembargadora Andréa. É também uma questão de coerência e de a gente perfilhar um entendimento que ainda eu possuo. Aí foi um furto qualificado pela escalada. Sua excelência, desembargadora Andréa, entendeu que a ausência de perícia gera uma desclassificação, uma desqualificação do delito. Eu entendo que a própria confissão e outros elementos de prova podem suprir o exame perinicial e a minha divergência é só em relação à qualificadora, porque assim eu tenho votado e assim eu tenho me manifestado. Consegui ler no chat. Pelo reconhecimento da qualificadora. Da qualificadora, de escalada. Certo, escalada. Como vota a doutora Regina Câmara? Seu microfone. Acompanhe a desbargadora, a relatora. Acompanhe a relatora. Por maioria, então, recurso conhecido e parcialmente provido com declaração de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. 4.33, apelação 0275924, dígito 22, com marca de origem Fortaleza, segunda vara de delitos de tráfico e uso de substâncias entorpecentes, apelante Vitor Hugo Felipe Lima, defensoria pública, apelado Ministério Público, da relatoria da desembargadora Ângela Tereza Gondim Chaves. Volta a relatoria. É isso aí. É. Eu vou apresentar o meu voto. Excelência, por favor, só... A senhora pode, por favor, repetir a anumeração, só para eu acompanhar? A anumeração é 0275924, dígito 22. Muito obrigada. Apelante Vitor Hugo Felipe Lima. A relatoria foi pelo... Conhecido e desprovido e sentença mantida. Vou fazer a leitura do meu voto. Após análise processual com a devida venha ao entendimento exposto, o voto provisório emitido pela douta relatora, entendo por divergir o que se refere ao pleito de absorvição por insuficiência probatória. Firmei convencimento de que não há evidências que permitam, com a segurança necessária à condenação, concluir que havia finalidade de repasse ou comércio da droga apreendida com o acusado. Em caso, denoto que as circunstâncias que norteiam a prisão em flagrante do acusado não permitem afirmar que a quantidade da droga apreendida, 2 gramas de cocaína, destinavam-se ao comércio, porquanto, além da quantidade da droga, em princípio, não ser considerável para servir de base à configuração do tráfego, existem elementos adicionais, desculpe, inexistem elementos adicionais que possam trazer a certeza plena da prática dessa modalidade criminosa. Consoante o alto de apresentação e apreensão, páginas 21, não foram encontrados objetos comumente utilizados em situação de tráfego, como sacos plásticos, balança de precisão, arma de fogo e caderno de anotações, inexistindo ainda qualquer prova testemunhal que ateste ter vislumbrado qualquer ato mercantil praticado pelo acusado. E ainda, nos depoimentos das testemunhas de acusação em juízo, estas são uníssonas em afirmar que na posse do acusado somente estava a quantidade de 2 gramas de cocaína, que presenciaram 3 homens conversando em um local conhecido pelo tráfico. Continuaram patrulhando e, ao retornarem, resolveram abordá-los como prevenção à criminalidade, ocasião em que conseguiram abordar apenas 2 destes homens, os quais foram identificados como Vitor Hugo Felipe Lima e Erlandi Souza Amorim. O outro havia se evadido. Afirmaram que, no momento da abordagem, Vitor Hugo estava entregando um papelote de cocaína à Erlandi, mas este, ao perceber a presença dos policiais, jogou o papelote no chão. Realizaram busca pessoal em Erlandi, mas nada de irregular fora encontrado consigo. Mas assumiu que se encontrava naquele local para comprar drogas, pois é usuário. Por sua vez, ao realizarem busca pessoal em Vitor, aqui apelante, foram encontrados, em seu poder, 10 papelotes de cocaína, 2 gramas e a quantia de R$ 50. Em seu depoimento judicial, o réu afirma que também era usuário e que estava ali para comprar drogas junto com Erlandi, não sabendo dizer o nome da terceira pessoa que evadiu-se do local. Assim sendo, entendo que a superficialidade dos elementos de prova, restritos única e exclusivamente à apreensão de pequena quantidade de droga, aliado a relatos vagos e genéricos de suposta traficância, não tem de pé si a força probatória suficiente para impingir ao réu as reprimendas do crime de traficância. Assim como, considerando a ausência de provas robustas, firmes e seguras sobre a autoria do delito em questão, entendo que é impositiva a reforma da sentença combatida a fim de decretar a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, incisos 4 e 7 do CPP, observando-se assim o princípio, em dúbio, pró-réu. Isto posto pelos motivos alencados com a devida venha ao judicioso voto da relatora, entendo por divergir do seu entendimento, votando, pois, pelo conhecimento e provimento da apelação interposta, reformando a sentença para absolver o réu das imputações a si atribuídas nos termos do artigo 386, 5 e 7 do CPP. Alternativamente, não sendo acatadas as considerações referentes à absolvição do réu por esta turma julgadora, entendo por acolher as razões recursais no que se refere ao pedido de desclassificação do delito de tráfico para o uso de entorpecentes, por considerar esta a solução mais adequada ao caso concreto. E, com a desclassificação do delito de tráfico para uso, tem-se, por consequência, o deslocamento da competência do juízo comum para o juizado especial criminal, nos termos do artigo 48, parágrafo 1º da Lei nº 11.343, de 2006, e artigo 60 da Lei nº 9.099, de 1995. Diante de todo o exposto, rogando máxima venha ao entendimento da doutora relatora, entendo por divergido o seu voto, posicionando-me por conhecer do recurso apelatório para dar-lhe provimento a fim de reformar a sentença vergastada para absolver o acusado da imputação a se atribuir os termos do artigo 386, 5 e 7 do CPP, ou a desclassificação do delito de tráfico para uso de substâncias entorpecentes. Como vota... Bem, primeiro, ouvi a desembargadora relatora sobre a divergência. Muito grata, Excelência. Eu, como sempre, aprecio a sua leitura e o seu cuidado com os votos, mas eu mantenho o voto inicial notadamente apoiado nos depoimentos dos dois policiais militares, condutores do flagrante, o João Paulo Barbosa do Nascimento e o Gil Halley e Jorge Maia, cujos relatos estão transcritos no voto, onde eles asseveram que viram, eles fizeram uma busca pessoal no acusado e em outra pessoa, que o acusado estava em uma bicicleta, tinha uma bicicleta encostada no beco da raposa e a avistarão acusada entregando a droga para outro. Este segundo indivíduo disse que estava comprando droga. Isso foi dito judicialmente na mídia, na audiência acostada, as folhas 148, pelos policiais condutores do flagrante. E eu ainda sou adepta à jurisprudência de que os relatos dos policiais militares gozam de fé pública, que eles podem embasar uma condenação, como, de fato, o Tribunal de Justiça e o próprio Superior Tribunal de Justiça têm esse entendimento. Então, confio na palavra dos policiais condutores do flagrante que repetiram em juízo a versão já feita extrajudicialmente, não vejo por que desmerecer esse relato dos policiais e, com base neles, mantenho o meu voto, excelência, respeitando o entendimento e as impressões de vossa excelência. Como vota a doutora Regina Câmara? Embargadora, bom dia, né? Acompanhei atentamente o voto de vossa excelência, mas mantenho o meu entendimento com a embargadora Ângela. Com a relatora, então, né? É, com a relatora. Por maioria conhecido e desprovido, vencido o voto divergente. Passemos, então, a... 4.40. Apelação 0008786, dígito 41, com marca de origem, Tauá, Vara Única Criminal. Apelante, Ministério Público. Apelado, Leandro Soares dos Santos. Apelado, Antônio de Oliveira Lima Neto. Defensoria Pública. Relator, relatora, desembargadora, Ângela Tereza Gondim Chaves. Faltou. 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 passarei a leitura do meu voto divergente vou repetir não, esse é o 2949 me equivoquei você se equivocou, né? ah tá, então qual é o número aí? 8-6-41 8-6-41 vou repetir então vota relatora foi vota relatora foi pelo provimento recurso do Ministério Público, é uma apelação passarei então a leitura do meu voto divergente o Ministério Público do Ceará, ora apelante requer anulação da sentença para que sejam os acusados submetidos ao novo julgamento pelo Tribunal do Júri sobre o fundamento de que a decisão absolutória proferida se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, a questão em mesa não demanda inéditas considerações, porquanto já for objeto de decisões nesta colenda Câmara em sessões precedentes exemplificativamente nos processos 0045998, dígito 11 0455286, dígito 67 e 0002714, dígito 46 após detida leitura dos autos em consonância com o posicionamento anterior por mim adotado nos precedentes acima citados e em que pese a força dos argumentos do conspico apelante diviso já também pedindo venha adota relatora que sua irresignação não pode nem deve prosperar o posicionamento perfilhado pelo apelante trafega na contramão da decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal em agosto de 2019 sob a relatoria do ministro Celso de Mello segundo a qual os jurados podem absorver o réu por razões subjetivas por força da aquisitação obrigatória acerca da absolvição do acusado bem como amparado pelo sistema da íntima convicção inerente ao tribunal do júri vejamos a jurisprudência a previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri artigo 483 inciso terceiro e respectivo parágrafo segundo formulada com o objetivo de conferir pré-eminência a plenitude de defesa a soberania do pronunciamento do conselho de sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados legitima a possibilidade de os jurados que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente meta jurídica como por exemplo o juízo de clemência ou de equidade ou de caráter humanitário eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento inclusive a prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do tribunal do júri doutrina e jurisprudência STF abescorpos 117-076 relatou ministro Celso de Mello data da publicação 1º de agosto de 2019 acosto-me ao posicionamento do pretório de Celso porque em verdade a edição da lei 11.689 com a inclusão obrigatória de quesito acerca da absolvição do acusado concretizou a ideia de que os jurados podem absolver o réu com fulcro em quaisquer formas de convencimento sejam elas jurídicas metas jurídicas ou estritamente subjetivas o verdadeiro mens legis a alicerçar a nova legislação é justamente prestigiar proteger e assegurar a soberania dos vereditos tal qual estampada na Carta Republicana de 1988 nessa perspectiva a alteração legislativa promovida no Código Processual Penal trouxe aos jurados uma libertação das amarras que antes se lhes impunham quebrando qualquer vínculo destes com as teses desenvolvidas ao longo da perseguição criminal a partir de então portanto o corpo de jurados passa a ter ampla e irrestrita autonomia na formatação do juízo absolutório independentemente da retórica técnica empregada no plenário popular e por conseguinte ao conjunto de provas colacionadas no curso da jornada processual se a norma processual determina de modo obrigatório que a indagação acerca da absolvição do réu seja sempre formulada por conceptário lógico mesmo nos casos em que a tese absolutória não for suscitada os jurados deverão ser questionados acerca dessa possibilidade e com mais lógica ainda não estarão adestritos a ofertar resposta negativa caso contrário a letra dessa norma seria absolutamente estéreo compactuar com esse raciocínio é privilegiar o espírito da norma que assim foi produzida com clarividente e inequívoco intuito de respeitar o princípio constitucional da soberania dos vereditos que funcionam que funciona como armadura de segurança as decisões do tribunal popular de leigos nessa mesma senda vale destacar pespicaz conclusão vertida do artigo científico intitulado absorção fundada no quesito genérico ausência de vinculação à prova dos autos e irrecorribilidade desenvolvida por Eliette Costa Silva Jardim vejamos abro aspas se não há vinculação a fatos e provas referida decisão jamais se enquadrará na hipótese prevista na linha D do inciso terceiro do artigo 1593 do código de processo penal a qual somente se amolda a decisões provenientes de respostas a quesitos que dizem respeito a fatos materialidade autoria ou participação qualificadoras causas de aumento e de diminuição dentre outras fecho o aspas insta realçar que a concepção do dispositivo em lista não ocasionou a imprestabilidade da linha D do inciso terceiro do artigo 1593 do diploma processual penal na realidade apenas preconizou que a apelação fundada na alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos não pode ser levantada em face da decisão absolutória advinda da resposta ao quarto quesito assim sendo independentemente das teses produzidas no decorrer da ação criminal é intuitivo que os jurados estão livres para decidir acerca da absolução do réu com esteio em razões jurídicas ou meramente subjetivas prescindindo de avaliação e adoção de qualquer das versões confeccionadas pelas partes ressalte-se ainda que o tribunal do júri de modo excepcional adota o sistema da íntima convicção do juiz dispensando de modo absoluto fundamentação e isto faz com que em decisões especialmente as absolutórias os jurados decidam sem especificar suas razões não havendo como saber ou identificar ao certo os motivos pelos quais optaram pelo juízo absolutório vez que a motivação do julgador se encontra exclusivamente contida em seu claustro psíquico em análise derradeira imprescindível pontuar que o acolhimento da tese ministerial merece sérias reservas haja vista que a reformulação do julgamento popular em liça poderia acarretar uma condenação ao acusado e nesse caso estaria ele impossibilitado de interpor recurso apelatório com amparo no mesmo fundamento legal com um sério e desarrasoado desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição para aclarar essa percepção vejamos o texto da lei pertinente ao caso artigo 593 para terceiro não se admite porém pelo mesmo motivo segundo apelação vou dispensar aqui a leitura já estou me alongando bastante mas vou dispensar aqui a leitura de toda a jurisprudência que colacionei aqui no meu voto divergente já vou me encaminhar para o final assim sendo considerando a liberdade dos jurados no tocante ao quesito absolutório amplamente destacada ao longo do presente voto não vislumbro possibilidade de caçação da decisão hostilizada devendo a escolha do tribunal popular com esteio na soberania dos vereditos manter-se incólume diante do exposto peça venhas adota relatora para dissentindo dos seus respeitáveis fundamentos coligidos em seu judicioso voto conhecer da apelação ministerial mas para no mérito negar-lhe provimento e por conseguinte manter inalterada a decisão vergastada desembargadora Ângela quer se manifestar por favor excelência eu disse há pouco no julgamento em que houve a sustentação oral o entendimento ao qual eu me filio doutor Humberto Biafina procurador de Justiça foi promotor do júri muitos anos é bem familiarizado com este assunto quando houve a reforma do código de processo com a introdução do terceiro quesito a quesitação genérica esse assunto foi muito debatido e desembargadora Marlucio eu não ignoro inclusive esse voto do Celso de Mello que era ministro oriundo do Ministério Público um dos mais brilhantes que passou pelo Supremo Tribunal Federal que ele inclusive ele é muito incisivo no pensamento dele eu li o voto dele ele entendeu que a introdução da aquisitação genérica quase que aniquilava o recurso da acusação com base na linha D do inciso 3 do 593 mas como eu disse há pouco e repito agora eu vou pedir só só licença para ler aqui a posição da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça que firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do conselho de sentença ainda que por clemência manifestamente contrária à prova dos autos segundo o Tribunal de Justiça no caso ele votava por ocasião do exame do recurso de apelação interposto do Ministério Público não viola a soberania dos vereditos essa decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça é de 2020 e o relator foi o ministro Reinaldo Soares da Fonseca então no STJ no Superior Tribunal de Justiça é muito tranquilo o entendimento de que é possível a interposição de recurso da acusação contra essas sentenças absolutórias com base na aquisitação genérica e como eu disse há pouco insisto e reafirmo como disse já na sessão criminal não entendo que aquisitação genérica seja por si só um obstáculo aos recursos da acusação tem uma série de fundamentos que eu coloco no voto mas aqui eu quero destacar o princípio da paridade de armas assim entender que o Ministério Público não poderia recorrer dessas decisões absolutórias nós estaríamos maculando um princípio também caro ao processo penal que é o da paridade de armas a gente estaria colocando o Estado acusador vamos falar assim numa posição inferior então eu mantenho meu voto respeitando o brilhante judicioso voto de Vossa Excelência não vou fazer a leitura dele mesmo porque a trinca a jogadora já conhece com antecedência o inteiro TO e as partes saberão também do resultado tão logo termina essa sessão é como me posiciono Excelência obrigada é como vota a doutora Regina Câmara desembarcadora apesar apesar do seu voto ser muito criterioso eu acompanho a desembarcadora Ângela então recurso conhecido e provido por maioria vencida a divergência inaugurada por mim apelação número zero desculpe 4.45 apelação número 0050 729 disto 49 com marca de origem pedra branca vara única apelante ministério público do estado do Ceará defensor dativo doutor Romulo de Oliveira Coelho da relatoria da desembargadora Tereza Ângela Gondim não peguei a gente eu estou pedindo pedindo vista viu estou pedindo vista o voto da desembargadora relatora foi conhecido e provido pedi vista 4.46 apelação 02 00305 dígito 27 4.46 e o comarca de origem granja primeira vara apelante ALF da S advogada Maria do Livramento Alves dos Santos Oliveira apelado ministério público relator da relatora desembargadora Ângela que foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso estou vendo vista vista recurso em sentido estrito 4.59 021 7699 disto 72 comarca de origem fortaleza segunda vara do júri recorrente ministério público recorrido DIG defensoria pública recorrido H da SG da relatoria da desembargadora Ângela Tereza Gondim foi conhecido e provido tá certo vou repetir a numeração é 021 7699 disto 72 recurso em sentido estrito confere acompanhe o voto da nobre relatora no que diz respeito ao conhecimento do recurso por preencher os requisitos legais de admissibilidade no entanto peço venha para divergir no que tange ao mérito recursal ou seja quanto a decretação da prisão preventiva do recorrido Douglas Israel Gomes por não vislumbrar os pressupostos legais ensejadores do seu encarceramento cautelar explico a representação pela prisão preventiva fundamenta-se basicamente e especialmente no depoimento da testemunha X bem como no auto de reconhecimento fotográfico positivo realizado pela citada testemunha cabe destacar que no depoimento de páginas 92 a citada testemunha X não afirma que a pessoa que atirou na vítima seja o representado Douglas Israel Gomes vulgo coca asseverando em verdade que o atirador tinha a compreensão física semelhante a este e que ela testemunha X acredita ser coca frise-se ainda que o reconhecimento fotográfico de páginas além da sua própria debilidade como prova no processo penal como pontifica a jurisprudência pátria para além disso se perfaz não em relação ao representado Douglas Israel Gomes ou vulgo coca mas sim em relação a pessoa de Romulo dos Santos Souza em outra análise a biografia processual penal do representado se não se acompanha de atos contemporâneos que afrontam a ordem pública ou põem em risco a instrução processual não se constitui por si só em motivo ensejador da custódia preventiva até porque como enuncia a própria Summa 52 deste Egrésio Tribunal de Justiça inquéritos e ações penais em andamento justificam a decretação da prisão preventiva exigindo no entanto que eu seja para garantia da ordem pública que a meu sentir não transparece ameaçada com a liberdade do representado no atual estágio processual sobre a conveniência da instrução crime desculpe sobre a conveniência da instrução criminal é de se destacar que inexistem informes de que o representado tem ameaçado ou alicerçado testemunhas de modo a comprometer as investigações ou a instrução processual assim sendo sem mais delongas acompanhe o voto inaugural da adulta relatora quanto ao conhecimento do recurso todavia peço venha para dele divergir quanto ao mérito recursal por entender que não concorrem os requisitos ensejadores da custódia preventiva desembargadora angela muito grata excelência é um recurso sentido estrito para restabelecimento da prisão preventiva peço venha para ler só dois itens da verbetação quanto aos indícios de autoria de salientar que a testemunha X presenciou toda a ação dos criminosos pois em seu primeiro depoimento eu digo as folhas no corpo do voto informou que abro aspas viu quando dois indivíduos desceram do veículo fiorina de cor branca e efetuaram os disparos de arma de fogo contra o veículo onde se encontrava a vítima e em sede de reincrição a mesma afirmou que o recorrido participou da empreitada criminosa procedendo inclusive ao reconhecimento fotográfico do recorrido coca e do correio do homicídio de Israel Marx Spiller é o executado que aqui foi uma execução no caso correio Romulo dos Santos Souza vulgo Zarreta igualmente denunciado e contra quem foi decretada a prisão preventiva o Zarreta está preso além disso vale registrar o fato de o laudo balístico ter atestado que os projetos retirados do corpo da vítima do presente fato deletivo também percorreu o mesmo cano da arma utilizada em outro homicídio do qual o recorrido é igualmente investigado o fato de o recorrido a ostentação penal ações penais em curso e até mesmo a condenação com trânsito em julgado constituir em princípio elemento capaz de demonstrar o risco concreto de reiteração deletiva justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública o que atrai incidência da súmula 52 desse tribunal vou me abster de ler o teor da súmula anote-se que dois outros crimes de homicídio assim como o crime aqui imputado ao recorrido foram decorrentes de fatos supostamente praticados pelos agentes em um lapso temporal inferior a 30 dias iniciando em 15 de fevereiro de 2023 e findando em 12 de março de 2023 dessa forma entendo que estarem presentes os motivos ensejadores da custódia cautelar do acusado porquanto restaram evidenciadas a materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria assim como o risco à ordem pública dado a gravidade concreta do crime de homicídio em apuração e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal ante o fudado receio de reiteração delitiva o que corrobora para a imprescindibilidade da segregação do recorrido além de ser necessária a medida extrema para fazer cessar ou pelo menos diminuir a atuação da organização criminosa o que demonstra também o perículo em liberdade é um homicídio daqueles praticados no contexto de rivalidades entre organizações criminosas como eu disse em menos de 20 dias várias execuções foram feitas o recorrido ele é apontado não só como suposto autor do homicídio em questão como dos outros os indícios a meu sentir estão suficientes nós temos uma perícia balística nós temos uma testemunha protegida que em duas ocasiões reafirmou e fez o reconhecimento acho que as folhas 92 dos autos por esse motivo excelência respeitando a sua posição mantenho o voto no sentido de que o recurso seja conhecido e provida a pretensão do Ministério Público de restabelecimento da custódia cautelar do recorrido é como voto doutora Regina Câmara como vota excelentíssima senhora desembargadora acompanho o voto da relatora então por maioria conhecido e provido o recurso do Ministério Público o último o último recurso é 4.67 apelação 02 00 277 dígito 57 com marca de origem Juazeiro do Norte terceira vara criminal apelante João Levi Moraes Alves advogada Francisca Eveline Viviane Ramalho Farias apelado do Ministério Público da relatoria da doutora juíza convocada Maria Regina de Oliveira Câmara ela foi ela ela julgou reconhecendo conhecido o recurso e parcialmente provido com redimensionamento da pena imposta e alteração do respectivo regime inicial de cumprimento para o semiaberto eu estou pedindo vista pois não exalice podemos considerar encerrado foi ela pediu vista sim são três né então podemos encerrar podemos agradecendo aí mais uma vez né ao trabalho a dedicação e empenho dos servidores dessa secretaria da terceira câmara agradecendo agradecendo a todas as pessoas que colaboraram de alguma forma para a realização desta sessão quero informar também né que a servidora Rafaela né da da nossa queridíssima Rosilene tem passado informações diárias sobre o quadro de saúde dela ela teve um um pequeno problema mas já está bem já está inclusive no apartamento iniciando já fez terapia ontem e está bem animada entendeu e é uma guerreira como a gente sabe né que ela a Rosilene sempre enfrentou muitas lutas e eu acho com as orações e as nossas energias positivas ela vai vencer mais mais essa batalha né então agradecendo a todos e declarando encerrada esta sessão obrigada bom bom